Bom rapaziada, antes de começar esse vídeo aqui, eu trago uma dica dogmalística pra vocês, principalmente no tempo que a gente está vivendo, né? Então você do outro lado da tela tem que dar uma engordada a mais na sua carteira, além de se divertir, beleza? Claro que a gente está falando aí da Blaze! Exatamente, você que tem Android, iPhone, computador, não tem como você não se divertir, beleza? Então presta bem atenção aqui nas dicas dogmal que eu vou mandar pra vocês aqui e explicar de uma forma simples e rápida como eu utilizo a Blaze, beleza? Estamos aqui já no aplicativo da Blaze e aqui no reloginho já tem os dois jogos que eu sou mais viciado, que é o Crash e o Miles. Eu vou aqui começar no Crash e explicar de uma forma bem simples pra vocês. Quanto mais o balãozinho da Blaze sobe, esse número que tem um X, que é de vezes, quanto mais esse número cresce, seu investimento vai crescendo também. E lembrando você aí que você tem que ter mais de 18 anos pra poder utilizar a Blaze, tá? Não esquece, não é 12, nem 13 e nem 7,5. É 18 anos, tá bom? Então vamos começar o joguinho aqui. Vamos colocar uma quantia aí de 500 reais, tá? Eu jogo um pouco meio pá, né? É a hora de você ter a malícia de um dogmal. Vai, sobe, sobe a música. Vai, balãozinho da... Sobe, vai, vai, querido, vai, querido, sobe, querido, sobe, querido, sobe, sobe, querido... Tirei o... Olha! Nossa, eu ganhei 1065, galera. Nossa, e na hora que eu apetei, explodiu. Por isso que eu falo pra vocês que tem que ter sorte, tá bom? Mas é pra você pegar a mãe aí, né? Quanto mais o balãozinho sobe, mais o seu dinheiro duplica. Vamos aqui no Miles. Uma explicação bem rápida. Esses quadradinhos aqui têm algumas bombas, tá? Porém, têm os diamantes. E você jogando, você tem que acertar os diamantes onde estão aqui nesses quadradinhos, beleza? Então, eu vou colocar aqui uma quantia de... 1.500 reais, que eu me dou muito bem nesse aqui, tá bom? Eu tenho uma sorte aqui danada pra esse jogo. Então eu coloquei aqui 1.500 reais e eu tenho que achar os diamantes aqui embaixo. Presta bem atenção no meu valor em reais aí agora, tá? Você vai ver o tanto que eu vou fazer praticamente nesse daqui. Agora é a hora que o filho chora e a mãe não vê. Sorte total. Vamos lá, não vou ver, não vou ver, não vou ver, não vou ver. Vai! Uff! Ah, é impossível você não ganhar, porque tem duas bombas só, né? Nesses quadradinhos aqui. É muito azar você acertar uma bomba, né? Então vamos, vamos no outro, vamos no outro. Uff! Uff! Figas, pai, figas. Hum! Ai! 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 Ai, eu vou ganhar quentinho, eu vou ganhar quentinho. Hum! Ganhei em 2010, calma. E pra você depositar o seu dinheiro é muito fácil também. Você também pode depositar via Pix, pelos cartões Visa Mastercard, Elo e P-Card, também pelo PicPay. E você também pode investir pelo boleto. Caso você não queira colocar o seu cartão de crédito, nem fazer Pix, nem nada, você vai pelo boleto também. Eu utilizo o Pix, tá? Uma forma muito fácil, eu vou lá, faço o meu Pix rapidinho e já caio aqui e invisto na Blaze. E pra você retirar o seu dinheiro também é o mesmo método, tá? Cai tudo via Pix e muito rápido e muito prático. Tá bom? Então eu vou deixar aí na descrição, tudo bonitinho aí, o código ALAN, você utiliza no código ALAN, aí na descrição, um bônus extra, né? Eu falei errado, um bônus extra pra você iniciar no Blaze e sempre investir, entendeu? Você vai pegando a manha, tal, papo, e aí depois que você tiver treinado mesmo, você inicia sua carreira aí na Blaze. Tem muita gente hoje que não tá nem trabalhando, né? Para de trabalhar e fica só na Blaze, beleza? Eu vou por investimento, mas aí não vai de você, tá bom? Tamo junto, rapaziada, daquele jeito, corre pro vídeo. E aí, rapaziada, bom dia, boa tarde, boa noite, família. Espero que o áudio esteja tranquilo, comprei outro microfone novo. E ele já deu pau no vídeo passado. Aí de motovlog, caso você não assistiu, assista. Que pelo menos dá pra ouvir a XJ, né? A tocada soviética aí. Tá aí, tá de volta. Então, não esquece de se inscrever nesse canal aqui, motovlog raiz. De volta, especialmente pra vocês. De me acompanhar lá no Instagram. Beleza? Deixa eu só botar assim no meu celular aqui. Pra não precisar me lascar na edição. Fazer aqui um... Um eneguezinho aqui. Rapaziada, acompanhar nós lá que acompanha no Instagram, né? Gosta de ver a XJ, né? Tá ligado? Então me acompanha aí nas redes sociais, pô. Vem com a gente. Deixa eu salvar aqui. Eu vou postar mais tarde. Sexy. Não esquece de deixar o sininho. Ai, meu Deus do céu! Que barulho! Amanhã vai ser... Amanhã vai ser... Amanhã tem uns torres pra fazer. Vem que lá no... Vem com o sininho, entendeu? Mas... Tá no sábado. Vou dar um gatinho nela. Vou dar uma pulida nos cromos. Vamos colar um gana, né? A galera desmontou. Fez uma revisão, né? Então ela tá cheia de dedinho nos cromos. Tudo. Mas logo menos ela vai tá... Do jeito que a gente gosta. Vou trocar essa introduzor também. O parafusinho desse introduzor aqui. Sábado eu já organizo tudo. Tomara que o áudio esteja. Mano, meu Deus. Perfect. Perfect. É nele aqui. Né? Porque... Realmente quando a gente que grava o motovlog, É complicado. A gente às vezes faz vários vídeos de pausa de áudio, né? E... É complicado. Mas lembrando vocês que acompanham nas redes sociais. Tá tudo aí na descrição. Vai lá no Instagram, no Facebook, no Twitter. Acompanha a gente. Certo, rapaziada? Vamos dar um rolê hoje ali ao seguinte, mano. Rolê de vocês apulgar o ganso. Tanta gente perguntando aí. Insinatura do Catra. Insinatura do filho dele. De consideração que é do MC Deluxe. Essa aí. A gente já atuou na monstra. Da Zona Leste. Vamos dar esse peãozinho aí. Saudade da motovloga. Saudade de gravar um motovlog com vocês. E é isso. Vamos que vamos. Aquele rolêzinho. Não sei se... Olha lá quem tá lá. Nem sabia, tio. É bombeiro. É bombeiro. Eu sei que era. Vou puxar. Caracolas. NERVOSO. Chama, CJ. Pegando a manha da malta caramba, amé. Vamos no caras tempo, hein. Vamos no caras tempo, hein. Vamos no caras tempo. Cara, cara, velho. Vem lançando uma agulha chave de verdade, né, rapaziada. Pegando a manha também pra ela dar umas escondidas, soltar fogo. Eu vou tentar adaptar uma... Uma GoPro ali no escape. E o Viana fez um remap, mano. Fez um remap, nassochota. E a rapaziada que vamo comprar, você vê? O motor tá lá no cana lá, olha A hora que o prato errou uma piada já Dá pra você ver esse canto, vai pra descrever o seu olho e só vai dar uma de fora Vai dar uma de fora, sabe? Nossa, o quadro é nervoso Olha que coisa aí Caramba, graças a Deus que vocês fizeram Obrigado Vem da rainha pra dar citadinha Olha o maluco dessa moto mano Esse é o de pirei, pô Eu quero agradecer pra vocês aqui O mano morreu da... Mano, certo? Vem da parada Vixe, não parada aqui Vem... Vem... Vem galera, rapaziada Vem cúranda, rapaziada Nossa, o jota já está aquecido... Fica até menos perigoso... Para eles... Bora, dá um CISCO, só as lavadas de coco que as vezes eu vejo daqui no capacete Preciso muito gravar para vocês não serem derrubidos aí Passeada, compartilhem mano, compartilhem Vem com nós mano O bagulho não botou vlog raiz, tá aqui no Brasil brasileiro, ó mano O que fica todo, o bagulho tá lá O bagulho não, deixa eu lá no TV ali, deixa eu devagar Os caras me mudam Tá sem seta tio? Ah é foda mano Foda né tio, fica com Deus irmão, bom tempo Foda né tio, fica com Deus irmão, bom tempo Fica sincero né tio É uma parada aqui que tá bombando de seta hein Agora encarando ele tá de volta Aquele rolezinho lá que nós deu com S1000 lá né tio Aquele rolezinho malandro Aquele rolezinho malandro Rodaram aqui super rap rio lá da chão E aí Ô É muito sil� setzt Parçal de Fugando Vamos ver a gente começar Na frente, parar no farol Tem gente bombava bastante, né mano Tem gente, lounge é um lounge que os MCs É, fala bastante, tá ligado? Aqui em São Paulo Um lounge que bombava bastante, né Não sei se é bom o que dá hoje De qualquer coronavírus ficando, ó Já que voltou pro barulho Vem que ver, rapaziada Vem que ver, família Assim que eu não tenho polícia É muito mais feliz, né Mais feliz, mano Mais feliz Tá ligado Valeu nesse caminho aqui já Tá tudo par, né Tchau 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 Só não espera! Só não espera! Vem se divertindo com nós aí! O geral mais chave do Brasil! Pode imitar, pode imitar que eu vou encerrar você! Não esquece o outro também! Tô na melodia! Ah, dá essa oferta de frente! Música 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 Música